E olha só, a gente volta ao vivo, vou falar com a Marina Oliveira de Chapecó, porque um bandido armado, com faca, invadiu uma casa e foi desarmado pela filha da vítima. Marina Oliveira, as informações contigo agora aqui no Santa Catarina no ar. Pois é, Rogério, esse caso aconteceu em Ouro, região aqui do meio oeste do estado, foi na madrugada de domingo e segundo a polícia o homem estava então armado com uma faca quando invadiu a casa que fica no centro da cidade. Ele ainda fez uma mulher de refém, a filha dela e o genro acabaram reagindo, entraram em luta corporal com o bandido, se machucaram, mas mesmo assim conseguiram desarmá-lo. E aí o homem acabou fugindo sem levar nada do local, ele teria entrado pela porta dos fundos, separou alguns objetos para levar, mas fugiu sem levar nada. Agora a polícia investiga o caso e tenta localizar esse suspeito. Agora uma outra informação que também vem do meio oeste do estado diz respeito a um caso, uma liminar do Ministério Público que bloqueou os bens de um agente penitenciário de três ex-diretores do presídio regional de Joaçaba. Segundo a promotoria, entre 2009 e 2014, esse servidor recebeu a remuneração referente a 338 plantões que não cumpriu com a conivência dos então diretores na época desse fato. O valor chega aí, o valor que foi pago a ele chega a 131 mil reais. A ação pede ainda que o prejuízo seja ressarcido aos cofres públicos, que em valores atualizados, esse valor ficaria em 169 mil reais. Ainda é possível recorrer dessa decisão. Essas as informações que nós trazemos, eu volto com você no estúdio do Santa Catarina, no ar.